E o meu fado era interferir E o meu fado nenhum, cantá-lo bem sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegra sentir-me bem só por eu andar tão triste Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse E lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Nem certeza que nada mais certo existe Além da grande certeza de não estar certa de nada Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegra sentir-me bem só por eu andar tão triste Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegra sentir-me bem só por eu andar tão triste Ander Ander Se sou tinta tu és a estela Se sou chuva és a glarela Se sou sal és branca areia Se sou mar és maré cheia Se sou céu és do verão Se sou estrelas sem cantar Se sou noite és luz para ela Se sou dias és luz para ela Sou a voz do coração Numa carta aberta ao mundo Sou um espelho de emoção Do teu olhar profundo Sou um todo no instante Corpo dado a enxergar-te amante Sou o tempo que não passa Quando a saudade me abraça Veja o mar, o vento e a lua Sou o sol e na penula Em todas as ruas do amor Serás meu, eu serei tua Veja o mar, o vento e a lua Sou o sol e na penula Em todas as ruas do amor Serás meu, eu serei tua Se sou tinta tu és a estela Se sou chuva és a glarela Se sou sal és branca areia Se sou mar és maré cheia Se sou céu és do verão Se sou estrelas sem cantar Se sou noite és luz para ela Se sou dia és a lua Veja o mar, o vento e a lua Sou o sol e na penula Em todas as ruas do amor Serás meu, eu serei tua Serás meu, eu serei tua Veja o mar, o vento e a lua Sou o sol e na penula Em todas as ruas do amor Serás meu, eu serei tua Serás meu, eu serei tua Serás meu, eu serei tua Bebo um copo de sol Com mais de mil milhões de anos Que é da estirpe das estrelas Que destilam os humanos Deixa o calor afogar-se na veia Não há lá coisa assim mais séria Que andar nesta bebedeira Bebo um copo de sol Um copo de sol on the rocks E tem paixões de hidráis De Lisboa até Cascais Para beber só O mundo inteiro a uma tasca Onde a gente se enfrasca De manhã ao pôr do sol Bebo um copo de sol Que a tarde vem Bem avançada A lua está mesmo a chegar E para beber Nunca tem nada Para se vingar Para se vingar A lua inventa um arder Que num fermento qualquer A gente aprende a beber Bebo um copo de sol Um copo de sol on the rocks E tem paixões de hidráis De Lisboa até Cascais Para beber só O mundo inteiro a uma tasca Onde a gente se enfrasca De manhã ao pôr do sol Um bebo um copo de sol Por mim, por ti Por todos nós Frutos da saída solar Que nos fez netos Nos faz avós Vai luz adentro Ao campo bom Desta adaga Como um corpo que se dá Bebo o sol que a petícia entrega Bebo um copo de sol Um copo de sol on the rocks E tem paixões de hidráis De Lisboa até Cascais Para beber só O mundo inteiro a uma tasca Onde a gente se enfrasca De manhã ao pôr do sol Bebo um copo de sol on the rocks E tem paixões de hidráis De Lisboa até Cascais Para beber só O mundo inteiro a uma tasca Onde a gente se enfrasca De manhã ao pôr do sol Escrevi teu nome no vento Convencida que escrevia Na folha do esquecimento Que no vento se perdia Na folha do esquecimento E no vento se perdia E ao ver-o Seguirei voando Na poeira do caminho Julguei meu coração solto Dos céus do teu carinho Julguei meu coração solto Dos céus do teu carinho Pobre de mim Nem pensava Que tal e qual como eu O vento se apaixonava Por esse nome que é teu O vento se apaixonava Por esse nome que é teu E enquanto o vento se agita Agita-se o meu tormento O que eu quero esquecer-te Acredita Mas cada vez Há mais vento O que eu quero esquecer-te Acredita Acredita Mas cada vez Há mais vento Uma casa portuguesa fica bem Com e vinho e sobremesa E se a porta humildemente Bata alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho alegrinho Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim Um São José das Leijos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho de melar A apertura de carinho E a cortina da janela É o luar Mais o sol que bate nela Basta pouco, pouco chinho Para alegrar Uma existência singela É só o amor pão e vinho Caldo verde verdinho Afomegar na tegela Quatro paredes caiadas Um cheirinho alegrinho Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim Um São José das Leijos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa por ninguém É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa Dezembro Florian Quatro Quatro Com Quatro Quatro Exato Quatro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto